O ITEP é um órgão de natureza criminal, ele compõe um sistema de apuração de habitações penais. Então, o ITEP só faz exames onde tenha sido uma morte violenta, como a gente chama, nos casos de morte violenta. Então, para o ITEP ir fazer uma perícia, ir fazer um exame necroscópico, ou qualquer outro tipo de exame, ele tem que ser requisitado por alguns dos órgãos que compõem o sistema criminal do Estado. No caso, Polícia Civil, Ministério Público ou órgão do Poder Judiciário. Então, nós somos órgãos de segurança pública que temos um serviço de perícia e esse serviço é prestado para esses órgãos. Então, aconteceu uma morte violenta e o delegado de polícia, a equipe da Polícia Civil vai ao local, verifica que, de fato, tem essa natureza de violenta e requisita o serviço do ITEP para fazer o exame do local, bem como, havendo cadáver, esse cadáver está recolhido para ser examinado pelo médico legista do ITEP. E, a partir disso, o médico legista, no caso de morte violenta, ele, além de fazer a perícia e um laudo pericial, ele também é o único que tem atribuição para estar em óbito. Então, o ITEP, ele só trabalha com a situação de morte violenta, ele é um óbito da segurança pública. Nos casos de morte natural, como nesse caso específico, aí já não é um problema de segurança pública, tanto que nem a Polícia Civil foi ao local. Se a Polícia Civil não vai ao local, o ITEP, com certeza, também não vai, porque o ITEP, ele não trabalha ao seu momento. O ITEP não pode, por exemplo, ir para o local Radecão, porque alguém sem que tenha uma prévia requisição de um autorado policial, homem do Ministério Público ou judiciário, enfim. Então, o ITEP, ele não pode, já aconteceu a morte, já estou indo para o local. Não, não pode isso acontecer. Mesmo que ele estire antes do autorado policial, ele só irá fazer o exame caso venha uma requisição da autorado policial para fazer esse tipo de exame. Sem essa requisição, a gente não pode fazer nenhum tipo de exame. Então, no momento em que a Polícia Civil disse que não iria para o local, consequentemente, também a gente não pode se deslocar, porque não teria nenhuma autoridade fazendo a requisição do exame policial no cadáver. Aí, nos casos de morte natural, como nesse caso específico, aí é o plano de saúde pública. Então, aqui no Estado, a Secretaria de Saúde tem um sistema de verificação de óbitos, que exatamente para testar óbitos, onde a pessoa tem uma causa natural, mas não tenha um médico acompanhando. Porque o que não acontece? Se eu tenho uma doença, enfim, que um médico me acompanha e que eu venha morrer em decreto dessa doença, o médico que me acompanha pode emitir o atestado de óbito. Não há problema nenhum. Qualquer médico pode emitir o atestado de óbito no caso de morte natural. Então, ele pode testar óbito, desde que ele se sinta preparado. Caso o médico não acompanhe o paciente, não se sinta preparado para diagnosticar a remiose por N motivos, como, por exemplo, uma morte e fulminante. A pessoa estava bem, tudo mais, mas teve fato. Aí existe o sistema de verificação de óbitos, e é subordinado a Secretaria de Saúde. Aí, no caso específico, a gente não tem nenhum tipo de convênio, até porque nós compomos o sistema de segurança pública do Estado. Inclusive, o Ministério Público aqui, porque como nós compomos o sistema de segurança pública, com todo o externo da atividade policial, porque nós temos uma atividade policial, ele é feito pelo Ministério Público, né? Inclusive, aqui em Natal, tem um procedimento, exatamente pelo inquérito civil, para acompanhar se o IPEP está fazendo perícia em morte natural. Porque o IPEP não pode realizar perícia em morte natural. Isso até viola nossas admissões e prejudica o próprio sistema de ajudação criminal do Estado. Então, nos casos de morte natural, aí entra o sistema de saúde público do Estado, da Prefeitura. Enfim, o Estado já tem o sistema de verificação de óbitos. Aí tem que ver com a Prefeitura, como é que a gente trabalha com essa situação de morte natural. que pode fazer um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para instalar o SBO deslocado, operado por médicos, da Prefeitura, ou, enfim, criar um sistema próprio. Enfim, isso aí tem uma série de repercussões que nem me cabem tecer opiniões, não tem nem a tradução para isso. Então, o IPEP é o sistema de segurança público, não é o sistema de saúde. Então, ele trabalha apenas com a questão do crime e com os exames que são necessários para o conhecimento desse crime. Então, Marcos, seria interessante, como o senhor disse, buscar a instalação do SBO, até porque não haveria algum tipo de serviço público que o substitua. Seria isso? É, então, eu não sei como é que a IPEP é boa ter de verificação com a Secretaria Municipal de Saúde do município para saber dessas atribuições. Mas, de fato, teria que ter um sistema para verificar óbvio. Realmente, como eu não tenho atribuição nisso, eu não posso nem dar uma opinião mais completa sobre isso. Mas, o que eu sei é que o Estado, o sistema de certificação, o SBO, que é o que se pode, a diretamente da Secretaria de Saúde, e que tem uma atribuição realizada na Cláudia, no Estado de mortes naturais. Então, é isso que eu posso dizer para você. Então, esse é um problema de saúde física, não de segurança pública. Então, Marcos, aproveitando a sua participação, o ITEP, como integra a administração estadual, houve interferência da pandemia de Covid-19 nas atividades, o afastamento de servidores, novos protocolos de segurança para o trabalho do ITEP? Houve, sim. A gente, como um órgão de segurança pública, o órgão que está na LFM, temos muitos casos de contaminação por Covid-19, que é para a nossa atividade, ela, inerentemente, tem um certo risco de contaminação, principalmente as atividades de necrócia, e a gente fez um protopólio de cuidado do servidor. Então, em todo caso de suspeita de Covid-19, o chefe mediado tem que comunicar ao setor, tem que comunicar ao setor pessoal, a gente faz o controle desses casos, para fazer o acompanhamento, inclusive a Secretaria de Saúde, ou melhor, a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Segurança, que disponibilizou kits rápidos para testes dos nossos servidores. Havia um protocolo de encaminhamento para a gente fazer esse teste de sangue, e a gente procurou cuidar muito dessa situação, porque isso interfere muito com a atenção de serviço público. Então, em relação ao futuro, em relação à proteção do servidor, a gente normalizou uma série de equipamentos que precisavam os servidores de utilidade. É lógico que os servidores que mais utilizam equipamentos são aqueles que chegam no caso direto com a atividade de necrócia, ou de local de crime, envolvendo cadáveres. Esses servidores, eles precisam estar totalmente equipados, então, nós adquirimos macacões, mascaras bem em 95, ou PETF2, como chamam, de proteção, luvas. Considerando também que esses equipamentos estão muito caros no mercado, mas a gente fez o possível para o que virem. Hoje, nós estamos com um suprimento bom em relação a macacões e máscaras. Estamos com um problema com luvas cirúrgicas, porque está difícil comprar no mercado, e também está muito caro, o quadro de luvas cirúrgicas é de R$ 2,00, mas estamos fazendo difícil para adquirir mais luvas, que recebeu, inclusive, a doação do governo federal de luvas, mas são luvas que não são muito apropriadas para a mecánica, para esse preço de caramento. Então, a gente fez toda essa normatização por recebidores administrativos. Eles não precisam estar em repartos com essa totalidade desses EPIs, até porque, como eu disse, estão muito caros e difíceis de serem encontrados no mercado. Então, se eles administrativos, a gente fez a disciplina que precisa utilizar a máquina, a máquina do plano mesmo, e, no caso, pode ser utilizado até um óculos de proteção caso haja o processo maior do público. Então, a gente foi estabelecendo as atividades dos servidores e estabelecendo, então, os equipamentos de proteção individual que cada servidor pode utilizar até para utilizar com racionalidade, especificamente. Ao mesmo tempo, nós criamos uma brigada de dissecção. É uma equipe de motos que fizeram treinamentos com as forças armadas para desinfecitar os ambientes. E a gente treinou servidores aí, na regional de Caicó, servidores na regional de Montoró e aqui em Natal. Compramos todo aquele aparato, as bombas, compramos reagentes. E nos casos onde age, por exemplo, um cadáver, com suspeita afundada de Covid. Então, existe depois a desinfecção de todo o ambiente, com o uso dos equipamentos apropriados e com os reagentes apropriados, no caso, a rádio de cloro, que matam o vírus. Então, a gente se acertou desses cuidados para que o servidor tivesse mais segurança no trabalho, considerando as circunstâncias aí da pandemia. A gente se acertou nesse vídeo.